Faz o melhor vinagrete pra um churrasco Começa com malabares Não, só precisa cortar os vegetais mesmo Tomate, corta na metade Tira as sementes dele, que isso daqui dá muito líquido Corta em cubinhos pequenos E eles vêm pra dentro de um pote Pega o seu pimentão e corta desse jeito aqui Que é mais fácil pra você tirar as sementes E vai virar uma folha desse jeito aqui E é bem mais fácil pra você cortar seus cubinhos Eles também vêm aqui pra dentro Pega a meia cebola e corta daquele jeito que você já tá acostumado Primeiro nesse sentido Depois nesse Ah, meu olho Elas também vêm aqui pra dentro Importante que seja em outro pote Uma parte de vinagre pra três partes de azeite Fuê na mão, mas pode ser um garfo também Uma pitadinha de sal e tecnicamente isso que é vinagrete Joga a mistura dentro do pote com as coisas picadas E mistura isso daqui muito bem Um verdinho picado só pra dar um chururu E já coloca no pão de sal Que essa é a forma correta de você aproveitar o seu churrasco E já coloca no pote com as coisas picadas